Na última sexta-feira, fortes chuvas e ventos atingiram a grande São Paulo, deixando sete mortos e um rastro de destruição. Além dos estragos, a queda de energia afetou várias regiões. Dias depois, a capital paulista ainda tenta retomar a rotina, mas enfrenta dificuldades pela persistente falta de luz. Cerca de 250 mil imóveis seguem sem energia na região metropolitana, sendo 172 mil apenas na capital. Um dos locais mais afetados é o Jardim Saverio, na zona sul de São Paulo. Ana, moradora do bairro e confeiteira que trabalha em casa, relata ter sofrido grandes prejuízos com o cancelamento de encomendas e a perda de produtos que estavam na geladeira. Encomendas todas canceladas. Até o final de semana não pude pegar nada e assim, eu tenho encomenda diariamente e assim, cancelei tudo, perdi muito produto. E aí liga lá, eles falam que se tiver nota fiscal de tudo, tira foto, grava vídeo. Mas nessa escuridão, como que a gente vai procurar essas coisas? Tivemos um prejuízo muito grande, tudo que eu tinha na minha geladeira em questão de alimentação já foi para o lixo, porque não só eu, como os vizinhos não tem nem para onde correr, não tem como colocar as coisas geladas e tudo, verdura, legumes, carne, foi tudo já para o lixo. Inclusive, eu estou com três crianças dentro de casa e toda a alimentação das crianças tivemos que jogar fora. Os moradores têm tentado contato com a Enel, mas ainda não receberam uma previsão concreta de quando o fornecimento será restabelecido no Jardim Saverio. Enquanto isso, contabilizam os prejuízos causados por longas horas sem eletricidade. Essa não é a primeira vez que São Paulo enfrenta um apagão prolongado. No ano passado, cerca de 3 milhões de pessoas ficaram sem luz por seis dias após um temporal. Em março deste ano, o centro da cidade passou nove dias sem energia. Essas empresas privatizadas, elas vêm para oferir lucro, isso não é segredo para ninguém. Diferente do que foi aventado na época, que iria baixar a energia e aumentar a qualidade, que era o mantra da privatização, era nós vamos reduzir a energia porque o Estado é ineficiente, então vai reduzir o preço da energia e vai aumentar a qualidade, vai faltar energia. Já não faltava, tinha episódios, mas nunca ficaram mais do que um dia sem energia quando dava um cataclismo muito grande e era 24 horas no máximo. Agora já virou moda ficar três, quatro, cinco dias, sete dias sem energia. Como os moradores não têm informações da Enel sobre o restabelecimento da energia, eles também não conseguem entender por que parte do bairro está sem luz, enquanto a outra não foi afetada. Por que que um bairro, uma rua tem, a outra não tem, um bairro tem a metade, a outra metade não tem, sendo que a Enel é a mesma empresa que comanda tudo. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu um prazo de três dias para que a Enel resolva os problemas de fornecimento na capital paulista e na Grande São Paulo. No último sábado, o ministério enviou um ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, cobrando mais agilidade e ressaltando que a agência tem falhado na fiscalização. Para a Enel, não há qualquer indicativo de renovação da concessão da Enel. O governo federal poderia encampar, isso tem no contrato, aí tem que tomar essa decisão, né? Mas a Enel, eu vou colocar uma posição aqui que é muito... O governo federal está contra o que está acontecendo, isso está claro. O ministro, o presidente, todo mundo está perdendo a vida com o que está acontecendo. Só que a Enel ganhou vida própria. Por incrível que pareça, hoje a gente chega na porta de casa, eles passaram para fazer a leitura da conta, para vir até mais caro. E o engraçado de tudo isso, eles vêm fazer a leitura, mas eles não têm condições de vir aqui e resolver o nosso problema? Isso mesmo.